Hummm, hora do almoço, aquela hora boa e é claro, você quer comer num lugar bacana, com ótimo preço e aquela comida de dar água na boca, que é uma dica que você não vai errar, então ó, vem comigo! Olha só gente, parmegiana de frango, tem também espaguete com molho à bolognese, pra quem gosta de salada, essa maravilhosa aqui ó, salada mexicana e várias opções, viu, de pratos executivos aí, que com certeza vai deixar você apaixonado, sem falar nas sobremesas e bebidas que vão transformar o seu almoço num momento ainda mais especial. Você tem que vir aqui conhecer, experimentar esse menu fantástico da Croa Sonho, gente, aqui ó, no coração de Juiz de Fora, na rua São Mateus, número 38. E ó, você que mora aqui pertinho, ainda pode pedir da sua casa com entrega grátis, é só mandar um WhatsApp pro número 984044010. Anotou aí? Croa Sonho provou amor! Hum, 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 hum Obrigado.